Nesta quinta-feira, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, participou do programa A Voz do Brasil na sede da EBC em Brasília. O ministro falou do pagamento por serviços ambientais para quem ajudar a conservar áreas de preservação. Vamos conferir um pouco dessa entrevista. O que é o pagamento pelos serviços ambientais? É você remunerar aquelas pessoas, aquelas boas práticas que contribuem para um melhor meio ambiente, que têm boas ações. Eu cito aqui poucos exemplos, mas importantes. O cuidado com a reserva legal, o cuidado com as nascentes, que é importante para produzir água, segurança hídrica, também o manejo adequado do solo e várias outras ações que até então, principalmente o setor rural, era obrigado a fazer ou a cumprir, mas sem nenhuma remuneração. Então não havia um incentivo para que essas boas práticas fossem feitas. apenas o risco de uma fiscalização.